TAN 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 E aí galerinha Uff Você é bom e velho Conrado aqui Ih, esse é fogo Bom, é o seguinte Antes de começar Eu queria dar uns recados Que agora eu até esqueci quais são os recados Ai, 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 quais eram os recados Ah, lembrei, é o seguinte, há uns vídeos atrás, acho que do Terraria mesmo, ou do Amnésia, sei lá, eu disse o seguinte, que eu não ia pedir pra vocês clicarem em gostei, ou se inscrever, ou comentar, porque eu não vejo sentido nisso, tipo, eu não quero ficar pedindo pra vocês as coisas, vocês assistem porque gostam. Mas tem uma coisa que agora eu parei pra pensar e eu resolvi pedir pra vocês, se vocês gostam do canal e vocês querem que eu faça vídeos, tipo, eu faço com que esses vídeos de 45 minutos sejam um só e não dividido em três, divulga o canal, fala pros seus amigos assistirem, se inscreverem, porque vai ajudar a mim e ajudar a vocês, porque na verdade não... Não é nem que eu quero ficar cheio de gente inscrita ou cheio de gente falando aí nos comentários, porque eu até gosto agora que tem pouca gente, porque eu posso conversar com vocês e responder os comentários. Mas eu preciso não, né, eu gostaria muito de ganhar a licença de diretor do YouTube, pra que? Pra eu poder postar vídeos grandes, que é muito chato ter que ficar dividindo vídeo, ter que postar eles separados, tipo, não me custa nada, não é problema. Mas é chato, eu vou, eu posto vídeo e eu sei que vocês tem que ficar, abre um vídeo, termina de ver, abre o outro pra continuar. Eu prefiro postar tudo de uma vez. Então, se vocês gostam do canal, quiserem me ajudar aí, quiserem ajudar a si mesmos, porque eu tô tentando fazer vocês se divertirem, e bastante gente já falou pra mim que assiste muito o Terraria e o Amnésia, porque faz rir, vocês gostam de ver o Enferrando, que eu já notei. Ai, 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 eu tô sem óleo, olha que maravilha. Então, eu acho que pra cá tinha uma, é uma dessa. E... Ah, maravilhoso, isso foi um colega de trabalho meu que fala. Então, é, era esse o recado, se vocês quiserem me ajudar, acharem que vale a pena, façam isso, senão, não tem o menor problema, tá, galera? Eu não vou ficar pedindo, eu até gravei isso no vídeo de Amnésia, porque não é todo mundo do meu canal que vi. E a grande maioria vê o Terraria, então, se vocês gostam, dá um apoio aí, pra eu poder fazer vídeos maiores, porque eu gostaria muito de poder fazer vídeos maiores. Beleza, acho que já gastei uns 5 minutos de vídeo aí, falando baboseiro. Hehe. E hoje eu tenho um especial pra vocês, eu voltei com Amnésia, depois de um tempo sem, tinha gente reclamando que demora, mas eu só posso criar, gravar durante o final de semana, eu tinha até avisado isso. São 11h40 da noite, eu estou com a luz acesa, e eu estou morrendo de medo, porque já me avisaram que essa parte do jogo é assustadora, e é uma das mais assustadoras do jogo, mas eu estou aqui, de luz acesa, falando com vocês, Ih, meu microfone está fazendo barulhos, falando com vocês, e eu tenho um copo de Coca-Cola gelado aqui comigo, que vai servir pra me acalmar, e pra me deixar acordado. Isso vem em cafeína, não faz efeito em mim. Bom, então o que a gente vai fazer? Me avisaram, essa é uma das partes mais complicadas do jogo, não por ser difícil, mas por dar medo, eu vou ter que economizar esses aqui, e economizar esse aqui, porque eu vou precisar quando eu descer aquele elevador. E eu escutei a seguinte frase daquele meu amigo que fica me dando dicas sobre esse jogo, sobre o que eu tenho que fazer, ele dizia o seguinte, primeiro ele falou, não vá na Storage, porque você vai morrer de medo na Storage, e aí ele me falou o seguinte, vai lá, agora ele quer que eu vou, porque ele adora me ver com medo, e como eu sei que o resto de vocês também gostam de me ver com medo, e eu sei que eu preciso ir lá pra completar os puzzles aqui dentro, lembra que tinha aquele que eu tenho que apertar uns botões, e eu não faço ideia do que fazer, então, ele falou que eu preciso passar na Storage. Pensei, bom, vamos direto pra Storage, já que é o que vocês querem. É tipo esse aqui. Pensei, então vamos direto pra Storage, já que é o que ele quer, e eu tenho certeza que é o que vocês querem também. E vamos gravar meia hora de vídeo hoje, ou meia hora de vídeo, ou até onde eu aguentar. Até onde o Conradinho fica vivo. Então, então torzam por mim. Olha aqui a saída, olha aqui a saída. Coca-Cola. Nada melhor do que uma Coca. Coca-Cola faz mal para os seus ossos, mas eu compenso isso tomando bastante leite. Agora eu tenho que lembrar onde era o Storage. Eu nem sei que sala é essa. Ah, ali é o elevador. A Storage é pra cá. Então, eu já estou com medo, e ainda mais porque eu estou... ...na expectativa de passar por um momento extremamente... ...medonho nesse jogo, porque já me falaram. Só que falaram também o seguinte. Oh, oh. Não esqueça do seu bago, Daniel. Eu não vou, Herbert. Mas, não há culpa em usar um parasol no deserto. Como isso acontece, é imperativo para a sua sobrevivência. Mas, parece que é ridículo. A saída vai curtir muito menos do que morrer, eu assure-te. Beleza, ele lembrou de estar andando no deserto com o tal de Herbert, e o Herbert fazer o seguinte comentário. É que não há nada de errado em andar com um... É, uma sombrinha, uma sombrinha, sabe? Guarda-chuva. Uma sombrinha no deserto. De fato, faz bem para a sua saúde. E o Daniel falou. Pois é, mas é ridículo. Aí o Herbert respondeu pra ele. Não se preocupe, Daniel. Eu tenho certeza que a... ...vergonha vai doer bem menos do que a morte. De fato. Mas eu não sei o que isso tem de relevante. Hora de levar sustos. Já passou, sei lá, uns 10 minutos de vídeo. Vocês têm aí mais 20 minutos pra me ver. Eu me borrando. E eu queria... ...queria já falar, ó. Esse meu amigo que me fala do jogo, o nome dele é Thiago. O apelido dele é Sequela. Outro dia eu conto a história, se ele deixar. Mas ele é um grande amigo meu. E ele já me contou muito do vídeo. Do vídeo não do jogo. Ele me falou que vai me deixar com medo. E que ele queria rir de mim jogando. Aí tem o Iki. Do fórum. Do Terraria. Que eu falo bastante dele nos meus vídeos. Ele também falou pra mim que gosta dos vídeos de amnésia. E que passa medo comigo. Então o Iki senta aí. E... Pega um copo de água com açúcar. Porque a gente vai se assustar. E aí tem um outro carinha. O... Cara. Eu sei que no Steam. Seu nome é Bibul. Mas eu não sei que nome você usa em outros lugares. Lá no Terraria você também usa Bibul. Então você sabe que eu tô falando de você. Você também falou que gosta de ver eu me borrando. E queria ver eu me borrando nesse vídeo. Então. Aproveita. Lá vamos nós. Sir William Smith has been marked. Ai, ai. Eu queria ler esse texto que apareceu no loading. Mas não deu. Velas. A iluminação aqui se dá por meio de velas. Sério. Você pode estar me zoando. Ah. Ele me deu a seguinte dica. Ilumina quando você puder. Mas sempre que você tiver a oportunidade. Deixa um lugar com sombras. Eu sempre acho que isso é um baú. Deixa lugar com sombras. Pra você poder se esconder do Shadow. Porque o Shadow vai aparecer muitas vezes. O que isso significa pra vocês, galera? O que? Que o Conradinho vai se borrar todo. Ah. Olha, eu não sei uma tradução pra Storage. Seria tipo... Pra empresas é o almoxarifado. Onde guarda as coisas. Pra... Pra casa seria a dispensa. Onde você guarda as tranqueiras que tem na sua casa. E o que tá escrito aqui? A escuridão da dispensa parece estranha e não natural. O que significa nosso amigo Shadow está aqui olhando para o traseiro do Daniel e querendo me comer, viu? Sequela... Eu ainda vou me vingar por isso. Eu não quero ir naquela porta. Esquerda sempre. Eu vou abrir. Ah. Não tem tocha aqui. Eu preciso de uma... Tocha. De alguma coisa pra eu acender. Aquilo ali não dá pra acender. Que maravilha. Vamos pegar o que eu puder aqui dentro, e o mais rápido que eu puder é pra tentar economizar óleo. Ai, filho da puta. Eu espero que vocês estejam ouvindo isso. Ai, filho da puta. Maldito. Eu sei que ele tá em algum lugar. Bom, a dica fala pra eu evitar de olhar pro monstro. Me desculpa, amnesia, mas não dá pra evitar. De um lado eu achei o que? O que é isso? Parte de furadeira. Drill part. Eu acho que é a ponta de uma furadeira. Eu vi alguma coisa. Não, era só a parede, Conrado. Calma. Ele foi pra lá. Eu juro que ele foi pra lá. Não, eu preferia ter ido pra onde ele foi. Descer nunca é uma boa ideia. Aqui está meio iluminado. Vamos iluminar aqui. O que é isso? Outra parte de furadeira. É uma furadeira de mão. O que eu vou fazer com uma furadeira de mão? Furadeira de mão, que eu digo furadeira portátil, tá? Não alguma coisa que sirva pra furar mãos. Tinderbox. Outra Tinderbox ali em cima. Ai, ai, ai. Sabe o que é pior? É saber que o Shadow tá andando em algum lugar aqui. E que esse monstro é o bicho mais filho da mãe que eu já vi. Maravilha. Legal. Tem uma vela já acesa aqui. É bom que os itens que a gente precisa pegar brilham, né? Mais uma parte de furadeira? Mais uma parte de furadeira. Será que dá pra eu combinar esses itens? Ah, que legal. Certo, eu tenho uma furadeirazinha de mão. Agora, pra que que eu vou usar isso daqui? Pra que que serve isso? Hum... 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 Será que serve pra usar aqui? Olha, serve. Oh, hu 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 hu. Eu não sei o que é isso. Hum, o que que é isso aqui? Hum, tá parcialmente cheio com um dos dois ingredientes que são usados para criar a mistura explosiva. Eu tô fazendo algum item explosivo? Seguinte, galera, eu vou pausar um pouquinho que eu quero ler as anotações e de repente tem alguma coisa aqui. Pera aí. Beleza, galera, eu acabei de fazer metade de um explosivo que eu não faço ideia de pra que que serve. Nas anotações que eu tenho nada tá escrito, eu tô achando que eu devia ter ido em alguma outra parte do mapa antes de vir pra cá.